Os carros híbridos elétricos estão cada vez mais presentes nas nossas ruas, mas você sabe a diferença entre cada um desses sistemas? Eu sou Ricardo Precli. Eu sou o Rony Emil. E nesse vídeo a gente vai explicar para vocês um pouquinho sobre as diferenças entre híbridos 100% elétricos, híbridos plug-in, e você vai ficar de cara com o preço da bateria de um veículo desses. Fica com a gente logo depois da vinheta. E antes da gente continuar, se você está curtindo nossos vídeos, já vou te pedindo, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações, beleza? E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like. Bom, vamos começar com carros híbridos. Os carros híbridos, como a gente tem aqui o Toyota Corolla, né? Ele é primo do Prius. O Prius foi um dos pioneiros aí de carros híbridos no Brasil. E ele funciona com motor a combustão e um motor elétrico. Vamos explicar para vocês como é que funciona esse sistema de carros híbridos. Basicamente, esses sistemas funcionam com o motor a combustão, a gasolina, né? E o motor elétrico. E o motor elétrico alterna o funcionamento. Quando o carro está em movimento, usando o motor a gasolina, ele funciona como gerador. E quando você não está acelerando e o carro está em movimento, ele usa esse sistema para recarregar as baterias. Ou então também usa só o elétrico para gerar movimento depois que as baterias estão carregadas. Perfeito. A gente vai dar uma volta e vai mostrar para vocês um diagrama que tem na tela multimídia desse carro que mostra justamente de onde vem a energia que impulsiona as rodas, né? Você vai ver energia vindo do motor a combustão, energia vindo do motor elétrico, energia vindo dos dois motores. Vai ver o motor elétrico carregando as baterias, né? Se mudando a função. Explica para a galera aí como é que funciona esse motor elétrico. Ele impulsiona o carro, mas ele também carrega as baterias. Ele tem um inversor que alterna o funcionamento dele. Quando você quer gerar movimento, ele é um motor e quando você quer recarregar as baterias, ele se torna como se fosse um alternador de um carro comum, recarregando as baterias dele. E ele recarrega com a inércia do movimento do carro. Ou seja, você está dentro de um carro desse, parou de acelerar, o carro ainda está em movimento, o motor elétrico passa a funcionar como o carregador das baterias. É um sistema bem bacana. O legal é que esse sistema também é usado, no caso do Corolla, ele tem uma função, ele tem uma posição na alavanca do B. É verdade. Esse carro tem a alavanca do freio regenerativo, na verdade ele maximiza. Quando você tira o pé do acelerador, você sente o freio motor realmente parando o carro, né? E nisso ele está carregando as baterias de forma mais eficiente, mais rápida também. A gente vai dar uma volta agora nesse carro para você entender perfeitamente como é que funciona o diagrama de um carro híbrido. Vamos lá com a gente. Então galera, como eu falei com vocês, aqui esse aqui é o diagrama de funcionamento do motor a combustão e elétrico, tá? Você vê, ó, está aqui o motor elétrico, que é energizado pelas baterias, é claro. Você vai ver fluxo de energia saindo das baterias para o motor elétrico e tocando as rodas. Vai ver fluxo de energia saindo do motor a combustão, tocando as rodas. Vai ver fluxo de energia saindo do motor a combustão e através do motor elétrico carregando as baterias, nesse sentido. E vai ver também fluxo de energia saindo do motor e do motor elétrico, do motor a combustão e do motor elétrico, tocando as rodas. Então a gente está parado no momento, por isso que vocês não estão vendo fluxo nenhum. Se eu, por exemplo, colocar em drive, o motor a combustão, ele começa a carregar a bateria. Olha que bacana. Agora a gente vai sair e vai andar com o carro, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Motor a combustão carregando a bateria e impulsionando as rodas. Acelera um pouquinho mais. Agora o Roni largou o acelerador, está carregando somente as baterias, ele está freando. Agora, por favor, dá uma acelerada mais bruta. Olha lá, agora você viu os dois motores tocando as rodas. Então com esse diagrama, largou e volta a carregar a bateria. Então com esse diagrama fica mais fácil de vocês entenderem o funcionamento de um motor híbrido, que funciona com o motor a combustão e um motor elétrico. Bom, agora que a gente já deu uma volta e vocês puderam entender melhor o funcionamento de um veículo híbrido, a gente vai explicar uma pequena variação desse veículo. São os híbridos plug-in, PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Bom, esses veículos híbridos, a diferença deles para os híbridos plug-in, são que os plug-ins... Podem se ligar na tomada, né? Podem se ligar na tomada, você carregar a bateria na tomada e tem algumas vantagens disso daí. Algumas vantagens de que você pode rodar só com o motor elétrico e no fim do dia você carregar o carro na tomada. Desde que você não demande muita potência, porque alguns modelos eles alternam o funcionamento do motor a gasolina e o motor elétrico quando você precisa de fazer uma ultrapassagem ou da potência total do carro. Vale ressaltar que a autonomia da bateria de um veículo híbrido é bem menor que a autonomia da bateria de um veículo 100% elétrico. Dá um exemplo, né? O Golf GTE. O Golf GTE. Ele tem uma autonomia com a bateria, ele é um híbrido plug-in e a bateria dele tem autonomia por volta de 50km. Enquanto você pega um 100% elétrico, tem uma autonomia de 300km ou mais, vai depender do carro. Então o plug-in nada mais é do que um híbrido que você pode carregar a bateria ligando o carro na tomada. E a gente pode dar como exemplo de veículos híbridos plug-in. O Golf GTE que a gente acabou de falar. O Mini Cooper. O Mini Cooper. O Volvo XC60. O BMW 530E. Enfim, tem vários modelos aí já com a opção de plug-in. Beleza? Agora que você já aprendeu o que é o plug-in, vamos para o próximo. Bom, agora que a gente já falou para vocês como funcionam os veículos híbridos e híbridos plug-ins, está na hora da gente falar desses veículos 100% elétricos ou EV, Electric Vehicle. Os veículos elétricos funcionam com um motor elétrico, tocado por uma super bateria, que de super tem principalmente preço, mas tem suas vantagens. Uma delas é a autonomia desses veículos, que hoje estão em cerca de 300km. Que garante um custo bem baixo comparado aos outros veículos. E falando de custos, você está se perguntando, pô, mas é caro carregar uma bateria dessas? Se você carregar a bateria de um veículo 100% elétrico, a gente fez umas pesquisas, você vai gastar entre 10 e 25 reais dependendo do modelo. Então é um custo muito baixo. Se você fizer uma comparação rápida, para você encher o tanque de um carro e você roda mais menos de 500, quando você gasta uns 250 reais dependendo do tanque, é muito barato rodar com um veículo elétrico hoje. Barato rodar, mas não é barato comprar. Hoje um veículo elétrico, por exemplo, vamos pegar um Chevrolet Bolt. Sim. Se bem que ele é meio fora da curva. Está 260 mil um carro desses. O Zoe tem alguma coisa próxima desse valor também. Também. O Golf GTE, justamente, o que saiu de linha, o Golf GTE que a gente tinha aqui, acabou saindo de linha. Ele estava custando por volta de 200 mil reais. Então assim, são carros ainda caros, oferecem, claro, um custo-benefício muito bacana, mas são carros ainda caros. E se você acha os carros caros, espera aí, cara. Você sabe quanto é a bateria de um veículo desse? Não faço ideia. Não faz ideia? Então eu vou contar para vocês. Um Toyota Prius, por exemplo, eu pesquisei, e o conjunto de baterias. Quando você tem problema na bateria, antes de mais nada eu preciso dizer para vocês o seguinte. A garantia da bateria de um veículo desse, ela gira em torno de 6, 8 anos. Não quer dizer que quando acabe a garantia, ela vai entrar em desuso. Mas você tem que levar esse valor em consideração quando você comprar um carro desse. Então vamos lá. A bateria de um Toyota Prius, o conjunto, sai por 10 mil reais, 9.900 reais. Barato. A princípio, barato. Em consideração, câmbio para o rodado, barato. Quando a gente sobe para um Ford Fusion, esse conjunto vai para 39 mil reais. Dá para começar a pensar, mas ainda na ponta do lápis deve estar dando elas por elas. E quando a gente vai para uma BMW i3, esse conjunto sobe para 160 mil reais. Ou seja, quase o preço do carro, que hoje está girando em torno de 200 mil, para você trocar o conjunto de bateria. E para continuar com um carro que tem 6 anos de uso. Atualmente manter um carro elétrico não é lá tão barato. Na verdade não é nada barato. Se você levar em consideração o valor do carro e o valor das baterias, o montante total é alto. Mas isso é o mercado hoje. Futuramente a gente vai contar com tecnologias ainda melhores, com redução de custo e provavelmente você ainda vai ter um elétrico na sua garagem. Toda tecnologia nova sempre tem um valor muito alto. Eu acredito que nos próximos 5 anos deve estar caindo esse valor. É algo que com certeza vai mudar. Mas se você tem um carro a combustão e não quer desfazer daquele xodó... Ah, isso é legal. Fala para ele, Jornil. A Renault... O que está acontecendo? Tem duas situações. A primeira, a Renault está com uma fábrica onde ela fabrica o Zoe na Europa. Ela vai começar a receber os carros a combustão normal, os carros comuns de hoje em dia. Tornar eles híbridos. E você entrega o seu carro a combustão e recebe um híbrido. O valor ainda não foi divulgado, mas... Com certeza, porque é algo que está também muito inicial. A previsão, se não me engano, é a partir de 2024. E tem também uma fábrica americana que está usando motores elétricos da Tesla para fazer um kit para você que tem aquele V8 de bloco pequeno, quer acabar com aquele carro beberrão. Você pode fazer uma mudança. Ele tira todo o conjunto, o motor e transmissão, e substitui por um kit que é, vamos dizer assim, plug and play. Você encaixa ele na transmissão e ele gera pouca potência, em torno de 600 cavalos. Às vezes muito mais potência do que o small block vai fazer. Na verdade, os veículos da Tesla estão batendo supercarros, né, cara? É, isso aí. Você vai encontrar, se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar alguns vídeos de Tesla ultrapassando carros famosos. É isso aí. Então, com certeza, futuramente você vai ter um elétrico na sua garagem, seja pelos preços menores praticados futuramente, seja pelas conversões que vão ser disponibilizadas. E também as novas normas antipoluição. E as novas normas antipoluição. Você vai ver muito veículo elétrico aí rodando pelas ruas. Então aguarde, é bom que você saiba como é que funciona cada sistema desse. Bom, a gente fica por aqui. Se você está gostando dos nossos vídeos, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, dá aquele like se você gostou desse vídeo e até os próximos. Vem com a gente. Vem para o Prêmio. E aí E aí Obrigado.